Maravilhoso é te sentir, você presença Espírito Santo de Deus, tua presença e consola Maravilhoso é te sentir, não vai embora Não vai embora Vem com o mundo a um ano aqui Eu te convido a cantar sobre mim Quero sentir uma novação E eu vou te dar Vem com o mundo a um ano aqui Eu te convido a cantar sobre mim Quero sentir uma novação E eu vou te dar E eu vou te dar Espírito Santo de Deus, tua presença e a terra Maravilhoso é te sentir, você presença Espírito Santo de Deus, tua presença e consola Maravilhoso é te sentir, não vai embora Não vai embora Vem com o mundo a um ano aqui Eu te convido a cantar sobre mim Quero sentir uma novação Em meu coração Vem com o mundo a um ano aqui Vem com o mundo a um ano aqui Eu te convido a cantar sobre mim Quero sentir uma novação Quero sentir uma novação E eu vou te dar Quero sentir uma novação Tude em querer Sua presença me ameaça Maravilhoso eu te sentir Doce presença Pesquisa o nosso dia inteiro Sua presença me emociona Maravilhoso eu te sentir Calma e cura Calma e cura Espírito Santo Que Deus não vai morrer Gostaria de agradecer, Alexandre Carioca da Gênesis Lá do bairro de Botafogo Pesquisa o nosso 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 Pesquisa o nosso